Agora, pessoal, vou colar essa pedra aqui, ó, naquele que vocês podem fazer, ó. Usar o silicone, tá? Deixa eu mostrar aqui um aplicador, uma terra aqui. Isso aqui, pessoal, é um aplicador de silicone moderno, tá? Jamais visto na internet. Dá uma olhada. Ó. Ai, ai. É um santo remédio. Ai, tá vendo? Agora aqui, ó. Vou pegar o silicone aqui na pedra, tá? As paredinhas ali. Por quê? Porque não precisa você ficar... Tá achando muito o silicone pra colar uma pedra aí nessa. Vai, você fala assim, ó. Wesley, silicone e cola. Pessoal, cola e nunca mais sai. Por que que eu não passo aqui embaixo, aqui, ó, o silicone? Porque aqui nós vamos rejuntar, o rejunte é colas, tá? Eu vou deixar ele puxar um pouquinho, deixa eu sair daqui, porque esse cheiro é muito forte. Qualquer um que seja acetilado. Esse aqui é? É.